Quando eu viajei lá para passar uma semana morando lá com os Guarani Caiovais, eles começaram a me descrever as formas de matar que os fazendeiros têm. E uma, e uma, e essa cena me lembrou demais deles me falando, porque eu sempre tentei visualizar e nunca consegui visualizar. O que ele falava era o seguinte, que lá é uma região muito plana que você tem, enfim, tem fazendas onde você não consegue enxergar onde termina tudo muito plano e é onde eles fazem a retomada, onde eles entram, ocupam e questionam o fato daquela terra ser deles e que eles que foram retirados da terra. Mas aí o que os fazendeiros fazem? Exatamente isso que eles me contaram. Eles juntam centenas de caminhonetes, exatamente como essas, e eles botam no campo uma do lado da outra e saem acelerando para as pessoas não terem para onde fugir e atropelar, entendeu? Porque aí se você quiser sair de um carro, você corre para o lado. Mas se você tiver cem carros andando um do lado do outro, você não vai conseguir e eles atropelam todo mundo que estiver ali. E aí eles ameaçam e fazem às vezes isso. Então, exatamente como está dizendo aí, eu falava, caraca, não é possível que seja assim. E pelo visto, realmente, eles são capazes de qualquer coisa. Então, isso é um absurdo e tem que ser uma preocupação prioritária do governo enfrentar essa questão indígena do Brasil, que mexe com todo mundo. Mexe, por exemplo, com o Arthur Lira. A gente estava vendo outro dia ali o clã Lira das fazendas, não sei o quê, e tem lá conflito com terra indígena, entendeu? Tem coisa com terra... A gente viu o negócio da fazenda lá, que a Globo está usando, não sei o quê. Tem área de proteção ambiental. Então, toda vez que você mexe com questão ambiental, com questão indígena, etc., você está mexendo com um monte de gente poderosa. Mas tem que enfrentar. Tem que enfrentar, porque não dá para ficar vendo essa turma morrendo todo dia das maneiras mais bárbaras possível. E a gente vai empurrando com a barriga para frente? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus!